Eu não sei por que voltei Não consigo ver por onde andei Quando olhou pra mim me ignorou Eu tentei falar mas não me escuto Acabou dessa vez E mudou outra vez Se olhar bem melhor verá porque estou aqui Não precisa me falar eu sei que já lembrou de mim Eu sei Olhe pra mim Pode me ouvir Se olhar bem melhor verá porque estou aqui Eu sei que já lembrou de mim Eu sei que já lembrou de mim Eu ouvi você me pedir perdão Mas ao te ouvir logo disse Se não Acabou Dessa vez E mudou Dessa 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 Eu não posso mais te deixar e não O que fez O que fez eu não posso deixar impune Eu não quero ouvir que irá mudar Por aquilo que fez vai ter que pagar Pela última vez Pela última vez Olhe Eu não quero que se arrependa Se olhar bem melhor verá porque estou aqui 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 Eu não quero verá porque estou aqui Se olhar bem melhor verá porque estou aqui Eu não quero verá porque estou aqui Eu não quero que não Eu me marketing Eu tenho o projeto Eu não quero ver Eu vou deixar em breve Eu vou deixar... Eu vou te doctrinar